Eu estou mostrando aqui o terreno quem está falando aqui é Márcio Maia de Souza o corretor que está atendendo você e o Ricardo Leão ali vai ser a parte do acesso da água eu vou tirar do zoom isso aqui todos isso aqui deve ter mais ou menos uns 3 acres aqui de terra o acre aqui mais ou menos nos Estados Unidos é 4 mil metros quadrados isso aqui também esse terreno também está com o tapo úmido da construção aqui vai ser os renderings aqui para você ter uma ideia esse terreno que eu acabei de filmar é este aqui eu vou estar mandando um vídeo do helicóptero que eu fiz dessa região aqui tudo isso aqui são as fotos que nós já mandamos aqui para você do condomínio que nós chamamos aqui são renderings tudo aqui são como é que vai ser o projeto e eu vou estar filmando também agora aqui a parte de dentro isso aqui a bisquenha é bem ali então quer dizer fica bem recuado você vai se sentir como se estivesse em um resort no hotel 5 estrelas esse aqui também vai ser a vista do lobby que você vai ter esse aqui vai fazer a parte do dos amenities que isso aqui é bem mais fácil de ser feito porque não precisa de tanta fundação mas para você ter uma ideia da grandiosidade do projeto realmente que o projeto só começou a construção isso deixa a pessoa muito mais tranquila quem está falando aqui é Márcio Maia de Souza é o corretor que está atendendo você que está atendendo o Ricardo Leão estou aqui para ajudar no que você precisar tá bom? obrigado tenha uma boa tarde